Música Irrigador oral OJ750, modelo individual, portátil para viagem. Recarregável, bivolt automático 100-240 volts, design economicamente avançado, com material antes corrigadio, controle com 3 pressões, baixa para gengivas sensíveis, alta para limpeza profunda e pulsante para remoção de resíduos. Reservatório de 150 ml, sem necessidade de remoção para adicionar água, significativamente mais eficiente que o fio dental. Música Música Oral Zet Música Música